Eu já conheci o Desenvolve Criança, o Instagram do Desenvolve Criança, já com a Isabela já nascida. E aí eu comecei, claro, estudando a questão da gravidez, né? Aí depois eu comecei a fazer o estudo do desenvolvimento. E aí achei, assim, a dinâmica da Lídia muito interessante, do jeito que ela explica e tal. E resolvi comprar o curso, porque eu não tenho rede de apoio, né? Eu não tenho quem ajuda, eu fico com a Isabela o dia todo sozinha. Porque às vezes as pessoas acham que a gente faz isso para a criança desenvolver mais rápido do que ela precisa. Mas, na verdade, meu intuito sempre foi fazer da melhor maneira, da maneira mais correta. Porque às vezes a gente, por desmecimento, estimula coisas que não deveria. Ou deixa de estimular aquilo que poderia já estar adiantando, né? Então, foi daí que veio a questão de comprar o curso. Mais um olhar atento à Isabela, assim, né? De fazer o estímulo correto no tempo correto. Então, acho que até para ter uma segurança maior daquilo que eu estava fazendo, eu achei por bem estudar. Porque eu acho que o conhecimento, ele, de certa maneira, ele te liberta. Se você não ficar bitolado, né? Porque também tem esse outro lado. Às vezes a gente começa a estudar e fica bitolado. Então, a criança tem que rolar. Ela já tem que rolar. Por que que ela não está rolando? Então, não foi nem que eu senti necessidade. Foi mais um impulso de saber que eu poderia dar à Isabela as melhores possibilidades para ela se desenvolver bem. O curso tem uma linha de raciocínio, que é mais fácil do que o Instagram. E claro que, por exemplo, às vezes eu quero saber sobre o engatinhar. Às vezes é mais fácil eu buscar dentro daquilo que ela já está no curso, eu busco no Instagram as outras dicas. Ou as dicas que são pensadas do próprio curso. Mas o curso tem uma linha de raciocínio que é diferente de você ficar caçando coisa em feed, né? Ela já está fazendo gato, ela já rola, ela já se arrasta loucamente pela casa toda, né? Já fica sentada, bem sentadinha com apoio ainda, mas já está começando a jogar o corpinho, entendendo como que ela faz para sair do gato, para sair do sentado. Então, o conhecimento me impede que as pessoas entrem na minha vida sem um conhecimento de causa. Para a pessoa falar, ela vai ter que ter conhecimento, porque senão eu vou bater nela. bater no sentido de falar, não, você está errado por isso, por isso, por isso. Então, nesse sentido, me ajuda bastante, né? O conhecimento te dá essa certeza de que você está nesse caminho.